MÚSICA 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 Prepara para o bom ouvido Joga esse dedinho lá no céu Quem é de cachoeira do Arari ama essa cidade aqui Joga o dedinho pra cima assim, ó Agora gira o dedinho assim, ó Gira, 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 gira Gira, 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 gira Gira, 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 gira Gira, 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 gira Oi, Gabriel! O cabelo, está ali O cabelo, tá aqui A todo mundo aí, ó Gira, 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 gira Gira, 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 gira Gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira, suave, 3, 2, 1, oi A para gira tudo, é nosso Oi Oi, deixa de mocinho, parcinho do carimbó, parcinho do carimbó O parcinho do carimbó, parcinho do carimbó, parcinho do carimbó Vai no parcinho, vai, parcinho vai, bebê, no parcinho vai Olha o carimbó do morajão E aí, balsa, chega mais aqui, grande balsa Super top E aí, balsa, chega mais aqui Quando eu mandar a putaria, a putaria, a putaria A putaria bater no chão, a putaria bater no chão A putaria bater no chão Só quem é sincero, joga a mãozinha, até porque hoje tá todo mundo de rock Hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock Hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock Hoje eu tô de rock, muito em vez Pega o balde, pega o gelo, rete o burro, rete o burro Pega o balde, pega o gelo, rete o burro, rete o burro É o planalha, seu começo, tá já pronto De chegar no bem com aquele leque, louco, tu é vinte e macho Eu queria do furo do coração, que todo mundo botasse a mãozinha pra cima Só quem lembra a última vez, que o Hélice Juninho tocou aqui no ginásio Bota a mãozinha direita pro céu aí galera Eu me lembro que era o Pop Zone, o Águia da Amazônia Vocês estavam aqui, estavam Então bota a mãozinha direita pro céu aí Joga essa mãozinha assim ó Toma a picada, toma a picada Toma, 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 toma E se mexer no alho Águia se tornou, mas tem a grata alocada Mas é de uma pressão e a novinha do alho E aí Ah 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 Ah